Então, cestou! Cestou! A composição é do Júnior Goiânia E do Justino Guedes Cestou, 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 cestou Segundo é no pé do oito Na terça o batente vem A quarta está no meio Quinta-feira logo vem Oh, cestou! Cestou, 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 cestou Chegou o fim de semana pro forró Agora eu vou Tomar aquela gelada Comer aquela picanha Oh, cestou! Cestou, 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 cestou Chegou o fim de semana pra pescaria Eu vou Tomar aquela gelada Comer aquela picanha Oh, cestou Cestou, cestou, cestou Cestou, cestou, cestou Sexta-feira o que é que eu Indo atrás de mulher Tomar aquela gelada Comer aquela picanha Oh, cestou Cestou!